Peça com o Marinho! A passagem do Everton Ribeiro! Ele teve calma! Tô em categoria! Bolaço de pedra, patrão! Hei! Bolaço de pedra aí, parceiro! Pega, porra! De roleio! Pega de roleio aí! Debaixo das pernas! Rapapá! A Taranão voltou na hora do gol! Tá aqui pariu! É bom, é gente! Eita que o Santos entrou no palácio! Eu disse que era 2x0! Mas vai que tu vai errar, filho! Eu vou aumentar! Eu vou aumentar! Vai ser 4x0 pro Flamengo! Deberrei aí, de bairro! Aumentei! Uuuh! Puta! Que marinho, Pedro! Medo da porra! Caralho, Pedro! Não é o mesmo! É um vídeo! É um vídeo! É um vídeo! Ah, que pariu! Que risco! Eu não esperava que essa bola vinha desse jeito pra eles não, mano! Caramba, velho! Não esperava não! Pode aguentar! Cruzou! Bola! 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 E aí, bora! Ai, bora! Caralho! Ai, bora! E aí, bora! Ai, ele fez o Santos aí, ó! E aí! E aí, esse é! E aí, esse é! E aí, é uma tranquilidade pra tirar a bola, né? Mas com a mão, né? O João tava perdendo! Vai, só pra lá, olha! É! É o que ele faz, só assim, ó! Olha! 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 E aí, a diferença é grande, né? Até a gente sente firmeza, né, meu irmão, do goleiro? É! Olha! É! Esse jogo ia defender pro cara pra fazer o gol! Ele botou pra escanteia, ó! Bora, amigão! Bora, amigão! Esse é nóis! 1x0! O velho! É! Bora, amigão! Bora, amigão! Homem não! É! 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 Marcos, vinho! Minirinho! Perdeu o gol, mano! Bola chuleirão se quebra! Ai, gostei, gordo! Tá recalado, mano! Parece que eu tô no guarda! Olha, mano! Eu tô descalado! Moses Santos é bom, mano! Aí o Santos é bom, mano! Colasso meu irmão, a barreira, ficou irado Rapaz, olha, a barreira aqui no Flamengo e na falta, abriu, abriu Santos nem esperava essa rasteira Santos empata agora pro Flamengo Abriu, olha, abriu Mata o goleiro aí, seu bairro Olha, olha aí, ela pega a velocidade Tem como é que pegue Olha, olha, agora a barreira falhou, viu Agora eu achei também que Santos também deu uma falhada também Ah, porque ela bateu no terreno, na grama Porque você vê que Santos caiu muito, demorou muito pra cair, pera Eu sou Mengão, sou Mengão É zoar Mengão Mengão, 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 Gol Não tem jeito, o Mengão sempre me decepcionava Tá conversando Eita Eita Tu viu aí, no seco, meu irmão O que que aconteceu aí? Ei, não é Caiu o fogo Bora, Mengão, não faz a mão Olha quem é É, passei, porém, que tá lavando tão bem O coitado de Paulo chega O alasaco Ele lavou, né Agora vamos fazer o Flamengo Eita Não, não é É, se itensore Não tem jeito É, se itensore Olha, não tem jeito Tá me dado É, se itensore É, se itensore A minha É, se itensore É, se itensore Que parou em cima do Tensure Que porra Depois da brigar Pega a porra! Porra! Além do rei! Vocês vão mexer com o cara, meu irmão! Vão mexer com o cara! Vocês sabem que esse camarada aí não pode mexer com ele! Se mexer é problema, né? Aí lá dentro é um seis três em cima de vocês! Olha! Além do rei! Toma! Pega aí, ó! Mandou calar a boca! Aí ia tirar a camisa! Quando ele levou que o amarelo desistiu! Pega aí! Ainda disse o quê? Ainda criou onda aí! Nossa, desviou! Ainda disse o quê aqui? Ô, 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 ô! Não calar! Fala a boca! Viu chegar lá! Viu chegar lá! Viu chegar lá! Viu chegar lá! Viu já fazendo a leitura dessa foto! Viu! 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 Até Pedro! O Pedro ainda foi pra... Deu no chute ainda! Foi! Pegou no... Pedro veio fazendo o gol, pô! Rasca! Aí você vê! A boca que rasca ainda deu pro cara! Mas Pedro foi moró demais! É não, pô! A tranquilidade firme aí mesmo! O cara deu pra fazer o gol! O cara deu pra fazer o gol, pô! Vai ter o laço! Esconda a céu aí! É só dançar! Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Acabou! Fá! Só você! O goleiro do Santos defendeu um bocado hoje, viu? É, Gabi, o raio pra chave, eu tava mandando gole. Caralho, a galinha passando, parceira, goleiro. Aê, acabou! Acabou, se inscreve no canal aí, deixa o like aí. Aê, parceiro, hoje aí o Flamengo aqui da cor. Jogou, também não foi esse balaio todo não, mas é de 2x1 aí. O Santos hoje, o Santos hoje queria levar a volta até da Moitantão, agora de Gabigol não. Agora sabe por quê? Porque Gabigol tava no banco e eles ficaram tirando onda com o Gabigol. Xingando o Gabigol. Não xingue não, porque teve um dia desses que xingaram o Gabigol. Gabigol fez 3 gols lá na vila. Aí hoje eles xingaram de novo, Gabigol foi lá e fez um. Aí ó, não adianta, aí pra eu ficar, ó, eu tô mais cala a boca. Tchau, parceiro. Aê, meu irmão, se inscreva aí no canal aí, ó. Deixa o like aí. Seu barriga contra o oficial e eu sou o João Oficial. Valeu? Tamo junto, galera. O bombeiro é derrotado, é um pode de fuleiro, é um pode de lobriga na lavagem do chiqueiro. O bombeiro é derrotado, é um pode de fuleiro, é um pode de lobriga na lavagem do chiqueiro.